Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Ghost of Tsushima e a localização exata de cada altar que existe no jogo, aguardando aí a sua reverência, a sua homenagem. Pois é, pessoal, durante o jogo, certeza que vocês já encontraram essas plaquinhas. Não é verdade? Pois bem, elas não estão espalhadas à toa, pessoal. Diante de cada uma delas, você precisa prestar reverência. Quando você faz isso, alguma coisa acontece ali no ambiente, na natureza, meio que simbolizando o agradecimento dela pela sua homenagem. O ruim é que não existem marcadores no mapa para essas belezinhas e você precisa, no mínimo, prestar 10 reverências para conseguir o troféu de nome Honra ao Oculto. Por conta disso, segue a localização de cada uma delas para que vocês possam conseguir o troféu e platinar o seu game também bem tranquilo, tá bom? Vai lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL